Olá meninas, tudo bem? Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tive que me ausentar por alguns dias devido à mudança Daí que eu fiquei totalmente focada em resolver coisas, organizar coisas, colocar tudo no lugar Agora sim, tudo direitinho no seu lugar Eu já recomeço trazendo um vídeo de resenha de base O qual muita gente gostou quando eu compartilhei essa compra Que é a base vegana da Dalla Makeup Ela é considerada uma base vegana porque não tem nada de origem animal Também não é um produto testado em animais Tem uma embalagem bem fofa que chama bastante atenção Inclusive, isso foi o que mais me atraiu quando eu encontrei na loja Embalagem bisnaguinha bem tradicional de 30 gramas As três propostas principais Que ela é uma base mate, sem óleo, oil free e de alta cobertura Eu paguei 20 reais nessa base e a minha cor é a cor 02 Se eu não me engano, essa linha de base conta com seis cores Eu acabei de abrir a tampinha da embalagem e ó, já cagou todo o dedo E esse já é um dos pontos negativos Ela tem esse biquinho que a gente tira com mais facilidade Porém, eu acho que o buraco é muito grande Então qualquer aperto já sai uma quantidade bem grande E às vezes não dá pra dosar direito Vou mostrar pra vocês Ai, meu Deus, em cima do celular Enfim, é o que eu falei, ó Sai muito a base A textura da base é cremosa É aquele cremoso mediano O cheiro dessa base é bem suave Um cheiro de perfuminho, mas bem leve E o seu fundo de tom é amarelado Não sei se todas as tonalidades Mas essa 02 aqui eu já afirmo pra você Que tem um fundo mais pra amarelado Eu vou aproveitar essa mesmo Inclusive eu acho que tem muita base Mas vamos lá Ó, tem uma ótima pigmentação Vocês veem, ó Na minha pele eu achei perfeito esse tom Eu acho a textura também super confortável Gostei bastante E vou espalhar com pincelzinhos de topo reto Esse daqui, eu sempre me pergunto Eu esqueço de falar É o F80 da Ruby Rose Então eu vou dando batidinhas É muito fácil de espalhar Na minha opinião, eu sou cobertura de média pra alta Não é aquele alto muito pesadão Consigo ver algumas pintinhas aqui ainda Seca rápido Então eu vou ter que espalhar com uma certa agilidade Senão a base seca e acaba marcando E esse vídeo não é o primeiro teste, tá? Lembrando que eu tenho essa base já tem uns dias Inclusive eu ia trazer essa resenha antes Mas como teve esse alvoroço de mudança Eu não tinha a menor condição Então gente, o resultado Antes e depois da base Na minha opinião ela não é uma base que se oxida Mas eu senti que ela dá uma leve assentada Uma leve igualada no seu tom natural Vou achar que pra vocês, ó A tonalidade tá a mesma, não oxidou até agora Eu tava editando o vídeo E mantive a minha mão assim, né? Com a base E eu notei que ela oxidou bem Tá muito diferente Daquela primeira tonalidade Não é tão rápido que ela oxida Ela demora um bocado Eu realmente, das outras vezes que eu testei Eu não notei que ela oxidou Não sei se é porque Eu estava com maquiagem completa E daí não nota-se, né? Porque aplica corretivo e tal Mas no dorso da minha mão sozinha Passado esse tempo todo Que já faz o quê? Umas três horas mais ou menos Notei que ela realmente oxidou Então é só pra poder corrigir o que eu falei Que não procede 100% Quando eu disse que ela não oxida E sim, oxida Só que demora muito Então não dava nem pra perceber As outras vezes que eu testei Ela tá aqui olhando a mamãe Falar pra você Atenção da mamãe Manda beijo pras meninas Manda beijo E vejam a diferença de cobertura Minha pele, inclusive, estava sem nada Só com hidratante facial Que eu uso normalmente Aqui com a base Com uma boa cobertura Uma boa uniformizada Não dá aquela sensação de cobertura pesada Não dá aquela sensação de cobertura rebocada Muito pelo contrário Aquela base com uma cobertura um pouquinho mais elevada Porém confortável Que dê pra você usar até durante o dia Vou deixar passar um tempinho E já retorno pra gente fazer aquele teste Do papel, da água E visualizar o seu acabamento de fato mate De volta, depois de alguns minutos A pessoa aqui já varreu a casa Estendeu roupa Esse tempo já deu pra base se assentar Lembrando, gente Que depois que eu aplico a base nas resenhas Eu sempre dou esse tempo A diferença é que eu edito E vocês acabam não vendo Eu já volto fazendo o teste do papel e da água É bom deixar essa observação Que eu sempre vejo alguém comentando nos vídeos Que eu deveria esperar Pra fazer o teste de transferência e tal Eu sempre espero Vocês que não sabem Porque a gente corta pra não ficar muito longo O acabamento, de fato, eu sinto bem sequinha Bem mate Aplicando essa base tem duas coisas que eu notei na minha pele Ela evidencia os poros E marcou um pouco as linhas finas Principalmente o bigode chinês Tudo bem que eu estou sem primer Mas já já mostro pra vocês desse lado com primer Pra vocês fazerem uma comparação Tô aqui com o papelzinho limpinho Vou pressionar Pra vocês verem se transfere Lembrando que não está calor Esses dias aqui no Rio Tá bem frio Não tem nada de base Vou pressionar de novo Aqui no nariz Não sei se vai dar pra visualizar Mas aonde eu pressionei no nariz Saiu um pouco, ó Já testei essa base no clima mais quente E ela transferiu um pouco mais do que agora Mas também não foi nada muito assim De tocar Sai em base de qualquer jeito, não Foi algo suave Mas transferiu Com relação à água Dá umas borrifadas Tá escorrendo a água Limpa Por aqui Dou uma leve esfregada Tem gente que gosta de um drama Então a gente esfrega Não saiu Saiu não, né? Com a impressão minha Com relação a isso, tranquilo Agora desse lado aqui Eu vou aplicar um prime Tô utilizando o Pore Filler Da NYX E dá uma boa minimizada Nos poros Deixa a pele mais aveludada E eu vou fazer dessa forma Porque assim Nas resenhas A gente faz, lógico Com a pele limpa Pra poder ver Como vai ser a atuação O resultado Sem interferência de outros produtos Mas na nossa vida real No dia a dia A gente sempre Na maioria das vezes Aplica um hidratante Ou um prime Então eu vou pegar bem pouco Porque na minha opinião Rende muito No início ela é bem mais clara, né? Depois ela vai se adaptando E parece até Que deixa a pele Com um acabamento mais natural Gente, eu não sei Qual é o problema do nariz Mas eu tenho notado Que não só essa base Mas algumas outras Não tem se aderido Tanto nessa área Eu não sei se é uma área Que costuma ser Um pouco mais oleosa Do que as outras regiões Fica meio que falhadinho Parece que a base Não pega Não fixa aqui Então eu vou tentar finalizar Com uma esponjinha Desse lado Os poros estão Levemente disfarçados Diferente desse lado aqui Que eu achei Que ele tá com a aparência De poros mais abertos Com relação às linhas Não minimizou tanto Como eu disse pra vocês O mesmo acontece Aqui na região das olheiras Apesar da sua textura Cremosinha Ela não é uma base Que acumula Não acumula em nada Nem aqui embaixo Nas minhas linhas Acabamento de fato É mate Porém não posso responder Por quem tem pele oleosa Como vocês sabem Minha pele é de normal Pra seca Às vezes fica mais oleosa Nessa zona T Que inclusive é a área Que sai mais a base Se comportou super bem Num período Mais ou menos de 8 horas Que foi o máximo Que eu já testei E eu notei que a única região Que não segurou Que a base saiu mais rápido Foi nessa zona T A área do nariz E do queijo Gente o sol tá vindo assim Com força sabe Surgiu até um brilho Nesse cabelo aqui Que não tava tendo É uma base Que eu indico Pra todos os tipos de pele Obviamente Quem tem pele oleosa Vai gostar mais Desse acabamento Mas é uma base Mas é uma base Que na minha opinião Vai atender Quem gosta de cobertura Com conforto Das bases de auto cobertura Que eu tenho Essa é uma opção Que eu usaria tranquilamente Durante o dia Porque ela não tirou Essa naturalidade Da minha pele Tudo bem que ela não precisava Evidenciar minhas linhas E porra Também não é nada Que fique muito desconfortável Em usá-la Não é uma base Que transfere tanto E tem uma durabilidade Que na minha opinião Ok Sem contar pelo seu valor Na minha opinião Tá super em conta Devido a suas promessas E resultados Agora me contem O que vocês acharam Dessa resenha O que vocês acharam Desse produto Se você já testou Compartilha aqui com a gente Nos comentários A sua opinião Se você gostou desse vídeo Não se esqueça Clica aqui no gostei Se inscreva no canal Pra ficar por dentro Dos últimos vídeos E mais uma vez Obrigada pelo carinho E companhia de todas Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau